Música Estamos aqui com o Romulo Costa e com a Priscila Nocete Olha, é uma dádiva de Deus a gente ter o exército do Senhor aqui representado por esses homens de Deus Que daqui a pouquinho eles vão levar a palavra a muitos jovens, a muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor Eu não tenho dúvidas que hoje vai ser uma noite super abençoada Música Vou trazer um olho que vai abençoar, vai abençoar essa comunidade e vai abençoar todos vocês Eu gostaria que vocês recebem isso aqui com muito carinho, aqui no palco da Furacão 2000 Meu amigo, pastor Marcos Pereira Quem tá sentindo a presença de Deus, levanta a mão e dá glória Glória Meu Deus A sembrega de último dia não entra somente no colomão, teceram no aviar, mas entra na Rede Globo E tá aqui na Furacão pra receber a presença de Deus Muita vez você não vai na igreja, mas a igreja vem no pai pra tu sentir a presença de Deus Levanta a mão e dá glória Música Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Deus não deu seu único filho, pra morrer por mais tempo ou outra Terra, amor, seu sangue, encarpeci, por você e também por mim Você não nasceu para sofrer, hoje Deus vai te fazer feliz E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado Imagina o domingo do seu Senhor, vem e vai marchar Só o Senhor é Deus Senhor Deus Música Vamos te ajudar, vamos brigar, geral Levanta a mão, então vamos levar, levanta a mão Faz assim comigo, assim ó Jopar Jesus Mais alto, Jopar Jesus Mais alto Jopar Jesus Jesus! Olova! Jesus! Olova! Jesus! Olova! Meu Deus! Quem tá sentindo a presença aqui, eu levanto a mão da glória! De glória! Faz a capa do Pia e Xerez Dougou. Eu quero ver nesta noite Deus abrir a janela no céu. Quem gosta do baseado, vai ler a Bíblia. Quem gosta de tomar uma castaça, vai beber d'água na vida. Quem gosta de cheirar um pó, vai cheirar a rota de salão. Porque aqui tá a glória de Deus. Levanta a mãe da glória Glória Jesus disse que ele é a roupa de salão Ele é o perfume de nada Ele transforma a vida Ou tu tá pensando que eu vim aqui brindar Olhar pra tua cara Não, eu vim dar de graça Que eu de graça recebi Recebe aí a glória de Deus Levanta a mãe da glória Glória Para que vocês a minha vida mudou Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Canta vocês, vai Agora que Jesus a minha vida mudou Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Canta a família seu Estamos em família Vamos dar as mãos Agora levanta o céu Levantar o céu Pedir em oração Abençoa aí que está do teu lado Chuvas de bênção Caem sobre nós Pois Jesus quer ouvir Joga as duas mãos pra cima Joga as duas mãos pra cima Joga as duas mãos pra cima comigo e assim Eu te amo Quero ouvir mais Agora Deus Olha que mistério profundo Meu Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus está em nosso meio Senhor Jeová Senhor Jeová Mais alto Senhor Jeová Senhor Jesus Liberta os caras gigantes Liberta os caras gigantes Eu quero mostrar Estenda a mão pra cá Todo mundo Todo mundo Todo mundo vai falar comigo Quem falar com autoridade Por um pouco de tempo Que é a sua virtude de Deus Estenda a mão todas as pessoas Fala comigo bem alto Em nome de Jesus Sai quando eu quiser falar O demônio vai sair Vai levantar todo mundo Vou contar até três Um Dois Três Em nome de Jesus Vai Bate calma pra gente Deixa o nome que lhe der E o amor de Deus A graça de nosso Senhor E Salvador Cristo E a comunhão do Espírito Santo Esteja com todos Todos digam Amém Está encerrado E as palmas gravetam Senhor